Muito bem, rapaziada, reúne aqui, reúne aqui. Rapaziada, treino rendeu demais hoje, agora podem vestiário, descansar e venham preparados amanhã, que amanhã começa treino físico, hein? Ô, professor, de novo treino físico? Nossa, de novo, bolheiro? Amanhã vai ser o primeiro treino físico, cara. Bora, 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 até amanhã, até amanhã. Bora lá. Fala, professor. Rapaziada, vamos, Didi. Vamos tocar. Vamos, bolheiro. Ô, professor, acho que não vai dar pra treinar hoje, hein? Mas... Não, não, acordei com uma indisposição aí. Pô, cara, tava mal, até fiquei um pouco tonto aí quando sentei na cama. Aí na hora de fardar ali também, cara, na hora que fui fardar ali também, senti um pouco mal, uma indisposição, né, cara? Não tô legal, acho que vou no DM lá, fazendo os exames lá. Boleiro, quando tem treino físico, não é de semigué, cara? Não, 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 né, professor? Toda hora é uma coisa diferente, hein? É que é isso, ontem eu me puxei no treino aí, né, cara? De repente fiquei mal por causa do sol, né, cara? Realmente... Tá, 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 bolheiro, vai lá, vai, 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 bolheiro. Bom treino aí, rapaziada. Vamos lá, rapaziada, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, bolheiro. Vamos lá. O treino físico foi pegado ontem. Vamos lá, rapaziada, alugado já. Agora vamos fazer um treino de velocidade hoje. Vamos dividir aqui e dar os coletes. Aí, Tuca. Bora. Vamos lá. Vamos ver. Aí, Didi. Beleza, professor. Vamos começar agora, então, vamos dividir. Professor, só trocar uma ideia com o senhor ali. Tá, vamos ali. Vocês tem que dar uma corridinha no campo já pra aquecer mais um pouquinho depois. Beleza. Beleza, professor, beleza. Olá, bolheiros, o que você ouve, hein? Professor, cara, tava alongando ali. Não, não, não. O que é isso? Jamais, né? Só que eu tava alongando ali. Ah, deu uma puxadinha na postera. Acho que vou ter que passar no DM, porque sabe que postera tem que cuidar, né? Ah, bolheiro? O que, professor? Ah, eu tenho culpa. Eu vou adivinhar. Vou puxar hoje a postera. Vai, vai, vai pro DM de volta. Encontrei, rapaziada. Valeu, bolheiro. Valeu, bolheiro. Valeu, bolheiro. Vou pegar uma alongada e até o bolheiro chegar, então. Uma alongadinha. Esperar aí. Vamos esperar, vamos esperar ele chegar. Porque ele vai fazer um trem de força, tá? Força? Ah, não, beleza. Ei, bolheiro, não tá fardado por quê ainda? Fala, rapaziada. Fardado, olha a hora que é. Chegou atrasado, ainda tá fardado. Nem te conto. Ai, ai, ai. Cara, fui levantar da cama e panturra. Ah, cara, na hora. Ah, rolei na cama. Fui tentar levantar de novo, cair no chão. Ô, bolheiro. Ontem era a postera. Hoje é panturra. Toda hora de me guiar, cara. Não sei se é verdade isso aí, né? Sabe que um jogador de alto nível tem essas lesões, né, cara? Mas eu corro que nem louco e faço gol, né? E, cara, não adianta panturra. É coisa séria, né, cara? Ah, não, bolheiro. Vai, vai. Vou ter que ir no DM lá pra tratar bem. Pra tratar bem, né? Tá, vai pro DM de novo lá. E vamos torcer que não seja nada sério, né? Não, não. Tomara que não. Vai ser o último treino da semana. E tu precisa treinar, né? Amanhã é o último treino físico. Ai, não, não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos treinar, rapaziada. Ô, bolheiro, bolheiro. Coidei bem a panturra. Ela manda bem a panturra aí. Para cá, velho. É força, né, pessoal? É força. Entendi isso, cara. Vamos treinar lá. Tem força, tem força. Bora lá. Vamos lá. Achei aqui, gurizar. Então hoje... Professor. É. Vamos descontrair um pouquinho hoje, Por causa do que você não vai fechar. Boa! Boa, professor. Praia, bolheiro. Tá na praia? Ah, professor. Não vai acreditar. Acordei hoje e não consegui nem abrir o olho. Conjuntivite das brabas. Poxa. Opa. Só passa, segurando. Tem que ver no DM ali o que eu posso passar e tal. Tem que ficar uns dias afastado, né? Pá, bolheiro. Que pena, cara. Hoje que é rachão, cara. Na hora era treino físico, hoje é rachão A comunidade se puxou numa semana, então hoje vamos ter um rachão e descontraído Boa, professor Abre, professor Começou a abrir as vistas Boleiro, não, não, não Isso é coisa séria, vai passar para os gurias, então vai no DM Vou lá no DM Rachãozinho Vai lá, moleiro Boa, melhoras aí, boleiro Boa, 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 Tuka Solta, isso Isso, Didi, boa Que bola, hein Ei, Didi, Didi, vem, vem, vem Troca, troca, dá o colete que vai para o time sem colete Sem colete? Sem colete, vai lá, vai Ei, ajusta Ei, o Didi trocou, hein Ei, o Didi trocou, hein Tá aí, boleiro, já conjuntivite? Vai, professor Fui ali no DM, os caras me deram um remédio aqui, ó Ah, já estou enxergando tudo Claro, tem que ficar um gênio, eu posso tirar o óculos, né Os caras ali do departamento médico são bons Aí falaram que eu posso treinar Vai, moleiro Ei, o boleiro caiu com os coletes aqui, ó Bora, bora, bora Acho que me engana aí, né, cara Ó, valendo o Danone, hein Valendo o Danone, pai Que taba, hein, papai? Segura, né? Boa Boa, papai Que que é Boa, papai Uma caixa de cerveja já, hein Boa Ê, Ê, Último pelote, hein Se o boleiro fizer, o time sem colete paga o churrasco hoje Opa Se ele errar, é o time que o boleiro vai pagar, hein Opa, ó Ó, ó Tá contigo, hein, papai Vamos defender, goleiro Churrasco tá nas tuas mãos, hein Vamos, goleiro, vamos comer carne, goleiro É agora, hein, é agora, é agora Pô, meu rapo E aí Pô, aí é complicado aí Segura, respeita, né Aí, rapaziada, reúne aqui, reúne aqui Na bola, hein, goleiro Ó, vejo vocês no churrasco aí Não, 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 não Calma, não, ó O treino foi muito bom Todo mundo deu a vida pro treino, rachão Descansem ou editaram até treino físico O quê? Ele no físico digitais Beleza Boleiro Boleiro, boleiro, boleiro Tá bem, boleiro? Tá bem, boleiro? Só no Miguel, só no Miguel Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Vai baixar a bola, juvenil E deixar do teu carro, huh Jogaste aonde, hein Respeito que pode chegar Aonde...